E aí, inscrito DJ, não esquece de dar o like. Eu vou matar agora, moleque. Eu vou fazer o bagulho do Fuse agora. Vamos ver o nível dos caras. Mongolão. Mongolão mestre. Quase mongo. Mongolão. Porra, mas também eu vi os caras postando os bagulho lá, mano. Mano, qual a chance de a gente pegar um time inteiro dentro do objetivo pra você fazer essa porra? É, não, mas eu vou pegar agora. Ele quer fazer o pentakill com o Fuse. Opa. É tipo, é um bagulho que não depende de você, mano. Depende dos adversários, velho. Não, depende dos caras serem mongolão, né. Não é, então. Não tem o que você fazer. Eu vi hoje o maluco postando lá. O maluco fez quatro kills com essa porra, mas ele colocou em uma janela. Tinha quatro idiotas ao redor de uma janela, porra. É, tipo, não é nada demais, né. O cara chegou e colocou em uma janela, apertou um botão e matou todo mundo. É, e ele não fez nada. Quem fez foi o time dos caras que ficou lá esperando pra matar no peito e bater pro lua. Mas quando eu fizer, moleque, quando eu fizer, vai ser pra caralho. Vou ter feito coisa pra caralho, você vai ver. Vai ser agora? Penta bimba. Vai ser só o bocão de, 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 com o cluster do fuso. Ele não vai nem se chegar a explodir. Ele vai bater na cara dos malucos. Ele vai quicar, né. Como vai, três, um, dois vão quicar e matar. Dois vão, vão rebater. Ih, mas agora que eu vi que é refém. Ah, caralho. Pô, tu pior que é Ian. Nossa, Ian no bagulho. Ele morre aí, mó treta, velho. Não, mano, vamos ver se os caras, os caras não estão de Yeager. Se eu tivesse que colocar o Yeager em volta do refém, era GG. Ah, é porque aí dá pra arriscar, mano. O Yeager salva o refém. E aí, Markin, GG. Patifinho, eu vou tentar, Patifinho. Eu vou tentar. Não, tenta não. Vai matar o refém. Ah, eu vou tentar, Patifinho. Não, Drizola. Não é matar o refém, Drizola. Não, eu vou pôr só no envolto. Não queria falar nada mais. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vai, vai. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda, não. Vai dar merda. Vou até me matar aqui pra assistir. Pera aí. Calma aí, meu pessoal. Patifinho, tem um cara aí na tua direita. Tá marcado, viu? Eita, porra. Ai, Drizola, você tá querendo causar. Eu derrubei um, derrubei um, derrubei um. Tá bom, tá bom. Mas não foi o pento, então deixa quieto. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Só mais um. Não, Edra, Patifinho. Não, Edra, Patifinho. Nossa, eu vi no meu pé, tá bom. Boa, matou, eu vi o cara que matou. Derrubei mais um, derrubei mais um. Derrubou mesmo? Eu tô aqui com o refém. Dei mais 50. Dei mais 50 aqui. Mentira, Felipe. Nossa, se eu pudesse colocar aqui, ó, moleque. Tô dentro aqui, todo lado do refém, tô no barco. Nossa, eu ia ficar muito feliz se eu pudesse colocar aqui. Mano. Mas você não derrubou nada. Não, também tinha no seu, Felipe. Pouso. Ele foi, polícia. Iniciar a extração. Ah! Ah, morri. Caralho. Onde ele tava, onde ele tava? Tava no corredor entre o bar e o puteiro. Nossa, o Twitch tá sentando choque nele. Aproveita. Ih! Matou no choquinho, matou. Choque na bunda, foi linda. Boa, Twitch, caralho. É, olha o choque na bunda, ó. Olha o copo, ele é um buchinho, mano. O bichinho caiu todo torto. Olha aquele bagulho do Polishop, que dava choque pra malhar. Ah, não. Tá, não? Aquele cinto que você colocava, ficava dando choque. Ah, o Web Swing lá. Não é? É, essa porra aí. Será que funcionava esse caralho aí, mano? Pô, tô usando até hoje aqui, nunca funcionou. Devia doer pra porra. E aí, keinem. O�... O. Está... O어�al tá aqui embaixo, mano. Não dá pra ver, não, mas tá aqui embaixo da mesa, fazendo algum negócio pra mim. Tá, amigo. Já entendi como é que você funciona. Pa, 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 pa. Caralho, apertei um negócio igual o idiota e ele fez um som, mano. O que? Baixou onde você tá gente? Aham, baixei, baixei Deixa eu ver se consigo gravar um aqui Bimba Bimba Surra de bauma Surra de bauma, olha Cadê a porra do Bimba? Porra, eu não tô comprando A arma do Heger é horrível Ele Podia ter mais datacionado Podia ter mais datacionado Depois eu vou aprender a mexer nisso aqui Vou salvar os Mane nessa porra A gente só vai fazer Mane's Craft Mane's Craft Flaipo Flaipo Fiquei sabendo Você deu meu nome pra um dinossauro Que história é essa? Ué, pode não? Não, eu queria saber É uma outra filipa que eu conheci É, Filipinha Tem várias filipas aí no mundo Tá muito egocêntrica Já matei um bubão Caramba, tá triste Não ficou nada Tá lindo aí que eu vi Ai passou o Thermite ali na janela E eu não consegui atirar porque tinha alguém com... Ah, foda-se Ah, como não morreu velho Dei 83 tirando o cara no chão Ah, tomar no c... Mas enquanto isso eu vou aprendendo a mexer nessa porra aqui Caralho, tá dando mais lagadinha monstros Porra, eu queria fazer o meu próprio barulho velho O bagulho não deixa a gente fazer o nosso próprio barulho Olha que merda É, normalmente eu acho que é só os pagos Deixa as oportunidades Ó, tudo bem Mano, deixa que eu posso colocar o meu meme Usa e taca metade da vida O que vocês estão tentando fazer? Tentando fazer um som irado aqui, ô Filipinha No Instagram lá? Não, Filipinha É, no Instagram Não, tô viajando Porra, da onde que eu tô mentindo? Não tem nenhum pago velho, só tem uns graças nessa porra Uh, mas eu preciso ser revivido aqui Deixa eu colocar na câmera, cadê ele I need a hand Ah mano, eu morri de idiota velho, tomei o ponto Ele vai finalizar Tá chegando no corredor aqui também Eee, caralho Caralho Mano, o Fuse foi o que eu deitei ainda Pra piorar Os dois estão olhando na mesma janela Eles estão olhando na mesma janela, queridos Eles continuam olhando Estão olhando na mesma Ventana Estão mirando na mesma ventana Que delíquo Ó, e o cara fica duas armas Eu deitei esse, nossa que injusto velho Esse jogo é muito bugado, na moral Nossa time Mano, eu deitei esse, eu matei esse cara Vai entrar Vai entrar, vai pular a janela Vai pular a ventanita Pô caralho, não é possível velho Eu baixei dois, vamos ver se o outro funciona Que esse aqui foi uma merda Isso foi uma merda Isso foi uma merda Beachmaker Goal Ó, eu consigo fazer vários sons, deixa eu ver Vai Vai, manda, manda os Krixx Vai Não, eu não quero porque eu quero fazer o Bimba 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 Para de tocar Confia no que? Eu confio na ultima deu certo Me ajudou pra caralho Bimba 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 É Só passar a super bonder naquela carequita ali já era Eu vou olhar a barro A gente ganhou porra, nem vi que a gente tinha ganhado Ou vou ruxar que nem louco, bora, bora desenho, ruxar Eu vou ruxar meu cluster na cara deles Eu vou ruxar meu pau Onde é? Não, não é embaixo não, eu acho que é lá no dinheirito É dinheirito Beleza Gostoso Eu preciso disso Você está certo disso? Nossa! Fique de foeira Refenzito de foerita No preciso Não precisou ale entrar la... La ventana Naaaaaaaa Uuu es desagrada da fuma Sai a minha frente aqui dá pra pôr num lugar que pra não pegarаксим Uhaa� Sai 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 tamo Caralho é muito lento é muito lento periril, tu matava todo mundo já Não estou limpoimento com seinen apoitivo, naononono ai ta bom,1 ta bom,vai vou deixar morreu um morreu,mais,mais coloca mais um ta porra,batatei muito velho,batatei muito Mano, foi muito caos isso, foi muito caos. Mano, eu dei a batatada mais épica da minha vida, vocês não estão entendendo, eu errei um pente inteiro numa mina de costas, eu não acertei um tiro, foi incrível. Não, mas aqui nós é macho, mano, aqui a gente usa cluster com refém mesmo e o cluster é treinado. Eita porra!